A CIDADE NO BRASIL Ceia comemorou recentemente o 27º aniversário de elevação à cidade. Nas comemorações do dia do município, a autarquia distinguiu uma vez mais personalidades e instituições com 7 campânulas de mérito municipal e os melhores alunos com 10 prémios de mérito escolar. A cada um dos alunos foi entregue um diploma e um cheque no valor de 300 euros. Só faz pleno sentido celebrar o passado quando nele se inscreve uma certeza de presente e uma esperança de futuro. É a voracidade dos tempos, é a demonstração da qualidade das pessoas que nós temos que ajudam este Conselho a catapultar-se para o futuro. A Câmara Municipal volta a premiar quem trabalha e a destacar os alunos que se diferenciaram no ano letivo transato, 2011-2012, pela sua prestação exemplar, promovendo desta forma o desenvolvimento da cultura, do mérito, valorizando o esforço e o desempenho individual, criando estímulos e referências. É nossa profunda convicção que, reconhecendo e premiando o mérito, estaremos a dar um forte contributo para que, desde os primeiros passos na escola, os nossos jovens sintam que vale a pena aprender. Ainda no âmbito da programação das comemorações, procedeu-se à entrega dos certificados às escolas participantes no projeto Ideias Serra da Estrela e brincar às ideias e à entrega do Prémio da Excelência ao projeto municipal Eco da Esteia no âmbito do concurso Cidades da Excelência do Jornal Planeamento e Cidades. Apresentámos uma visão estratégica clara, indiciosa e certa, capaz de apontar um rumo que tinha como preocupação única a de promover neste território desenvolvimento que se quer e deseja sustentável, ou seja, um desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades, envolvendo os temas das políticas energéticas sustentáveis, das alterações climáticas e das emissões de gás e efeitos de estufa. O galardão que nos foi agora entregue pelo Jornal Planeamento e Cidades, na categoria Ambiente, Cidades da Excelência, é o reconhecimento do trabalho por nós desenvolvido, integrado em concreto no âmbito do programa Eco da Esteia, mas acima de tudo é um sinal, é um exemplo que deverá ser tomado em linha de conta por todos aqueles que tinham dúvidas de que o caminho traçado não tinha nem era de futuro. As campânulas de mérito municipal foram este ano entregues ao jogador de futebol Cícero Semedo por mérito de esportivo, José Fernando Beco por mérito de dedicação, Carlos Teófilo Oliveira por mérito cultural e científico e às empresas Metalúrgica Vaz Leal e António Anastácio Filhos com campânula municipal de mérito empresarial e a Gassara Trading com a campânula municipal de mérito social, distinção que irá ser também entregue à Academia Sénior de Ceia. É preciso resistir à adversidade, fazer das nossas fraquezas-forças e renová-las cotidianamente. Neste dia festivo em que se assinala o 27º aniversário de elevação de ceia à cidade, nada melhor do que prestar homenagem à determinação e persistência daqueles que não desistem diante dos obstáculos que sempre e constantemente aparecem.